Esse aqui é o artista plástico Cobra. Continuo onde tem os armazéns, nós estamos caminhando. Esse artista, ele pintou no mundo todo e aqui ele pintou o rosto de várias etnias nativas. Muito lindo o painel. Caraca, mandou bem em Foscão. Observação é tudo. Ah, é, de novo. Aqui é uma das estações do VLT. Como eu já falei, aqui são vários armazéns. Isso é muito antigo. Ali, ó, armazém 4. Olha o Natinoco, TV online, Brasil, Rio de Janeiro.